Olá, estou aqui para registrar o reconhecimento e os parabéns à iniciativa da Câmara Municipal, da TV Câmara, da mesa diretora e dos organizadores e produtores do programa de prestigiarem a sanfona, que é um instrumento tipicamente nordestino, do nosso forró, da música tipicamente cearense. Parabéns pelo ano de programa O Poeta e a Sanfona, que valoriza a nossa música, os nossos autores, nossos músicos cearenses e principalmente o bom da sanfona do Estado. Parabéns, sucesso! Querido Pedro Sampaio, nosso abraço a você, ao Jones Cavalcante, ao Robson Ribeiro, se é Ribeiro é bom, tá certo? Quero cumprimentar toda a equipe do programa O Poeta e a Sanfona, ao resgate da nossa cultura popular, a nossa cultura raiz, por esse um ano no ar pela TV Fortaleza. Eu não perco um programa, Pedro Sampaio. Eu sou seu fã, sou fã de toda a equipe, sou suspeito para falar, mas quero convidar a todos que estão me vendo nesse momento a acompanhar pela TV Fortaleza o programa O Poeta e a Sanfona. Aliás, é um desfile de cultura, de conhecimento sobre a nossa nordestinidade. É um abraço na nossa poesia. Por isso, eu quero aqui reverenciar. Eu quero aqui, se eu tivesse o chapéu aqui nesse momento, eu tiraria o chapéu para o programa O Poeta e a Sanfona. Um grande abraço e continuamos juntos, defendendo a nossa cultura popular, a nossa cultura regional, a nossa cultura de raiz. Programa livre para todos os públicos. Olá, minha gente! Que alegria! Chegando para você, mais uma edição do programa O Poeta e a Sanfona, da sua TV Fortaleza, canal 61.4. Você tem Multiplay? Vai lá, é canal 6. E ainda, 361.4 na Sky. Você confere a cultura nordestina a partir da musicalidade, da essência de uma sanfona e da poesia. E o programa de hoje, que alegria! É uma alegria muito grande. Nós tivemos nessa semana uma data que marca o aniversário do sol maior do universo da sanfona brasileira. Dominguinhos. Dominguinhos, senhor José Domingos de Moraes, seu aniversário 12 de fevereiro, tão celebrado, tão festejado. E nós estamos hoje, com os seus seguidores, aí as pessoas às vezes sorriam quando eu digo, olha, se a gente tivesse que dizer assim, a sanfona de Dominguinhos vai pertencer a alguém, a sanfona? Aí eu diria, ninguém melhor para ser o guardião, para ser o esteio, a barauna, para sustentar a sanfona de José Domingos de Moraes, do que uma figura que está conosco aqui hoje, e que a gente pode dizer assim, a sanfona nordestina, a puxada não engana, tem a alma nordestina, não teme légua tirana, e vai seguindo a tradição de Dominguinhos e Gonzagão, como faz o mestre Adelson Viana. Adelson, que alegria! Prazer muito grande tê-lo aqui. Obrigado, poeta, e agradeço suas palavras, dizer que para nós é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa, porque a gente sabe do zelo que você tem pela nossa cultura, pela nossa arte. Estou aqui acompanhado de figuras maravilhosas, meu prêmio Paulo Viana, minha sobrinha Tereza Raquel, nosso multi-instrumentista, maestro, compositor, Luizinho Duarte, aqui na Zabumba. Tremei, mundo, que por onde você se vira, por toda parte, a gente se encanta com a arte, da percussão, da alegria, do ritmo, da bateria, do mestre Luizinho Duarte. Tu está bem acompanhado, rapaz, tu tinha que ser fim de Zé Viana, o homem do baú. Eu não sou besta, não. Então, para a gente lembrar José Domingos de Moraes, quando eu digo, gente, é porque a Adelson Viana o acompanhou por tantos shows, foram tantas estradas da vida em grandes shows, e Domingos olhava assim os acordes, após esse menino de Zé Viana, toca muito. Chamava de mestre Adelson, e que Adelson desfrutou da sua amizade, do seu companheirismo. Conheceu de perto a simplicidade da genialidade, e todo gênio traz consigo a simplicidade. E Adelson, esse menino, tão bem criado, tão bom filho, e que hoje disponibiliza o Vila Sonora Estúdio para produzir grandes trabalhos para esse Brasil afora, e isso nos orgulha muito. Como orgulha Kixadá, o seu torrão, como orgulha seu pai em ver o Mantendo a Tradição. E para provar que a tradição continua, simbora, meu filho, vamos simbora! Sanfona Maravilhosa de Adelson Viana, do programa O Quanto e a Sanfona. Saúde imprudente no meu peito martelando, quando tô só me lembrando da minha vida. Sanfona Maravilhosa de Adelson, da alegre um rosto de nó, andava pelo arrebó. Todos sentelhas de sol,ベta a travão na palhosa. Minha casa era de arrasto, frente e virada pro norte, pra ser feliz, pra dar sorte, pra não se dar coisa ruim. Parece aquilo eu tá vendo, pela lembrança doendo, E a saudade trazendo tudo pra perto de mim Conversa sem protocolo, de fácil vocabulário Sem preces a calentário, eu fazia adotação Na minha imaginação, eu achava tão comum Contar mês de 31, na dós pra dar minha mão No rio tá tudo mudado, nas noites de São João Em vez de pó que recheira, o povo só pede, só dança o baião No rio tá tudo mudado, nas noites de São João Em vez de pó que recheira, o povo só pede, só dança o baião No meio da rua, ainda é balão, ainda é fogueira É fogo de pista, mas dentro da pista, o povo só pede, só dança o baião Ai, 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 São João, ai, 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 São João É a dança da moda, pois em toda roda, só pede o baião Ai, 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 São João, ai, 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 São João É a dança da moda, pois em toda roda, só pede o baião É a dança da moda, pois em toda roda, só pede o baião Ai, 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 São João, ai, 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 São João É a dança da moda, pois em toda roda, só pede o baião Ai, 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 São João, ai, 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 São João É a dança da moda, pois em toda roda, só pede o baião Eita minha gente, olha, quando Robson Ribeiro idealizou a gente trazer essa edição toda especial Relembrando aqui o momento para saudar e não esquecer a memória de José Domingos de Moraes A Laigarayunz, o Memorial, tem todo um trabalho voltado E a gente está aqui com três expoentes, né, aqui do contato direto com José Domingos de Moraes Nós tivemos Paulo Viana, Luizinho Duarte, que quando o homem chegava aqui, era que ele queria bateria Luizinho está por aí Nós tivemos o privilégio, como você falou, que eu considero um grande privilégio de ter tocado, né Ter convivido, ter participado de gravações, como o Luizinho também participou Paulo Viana de shows E era, sem sombra de dúvida, sempre muito emocionante estar ao lado dele Era uma energia, era uma paz A gente se emocionava, muitas vezes a gente tocando se emocionava Porque era muita energia boa E do tamanho que era o talento, era a simplicidade Era o seu jeito humano Toda vida que vinha a Fortaleza, ele me ligava E sempre tinha uma missão de ajudar alguém Sempre trazia uma música para gravar, de um companheiro, enfim Então assim, nós... Participou de todos os convites, né, de todas as pessoas que pediam Podia ser um artista importante, um rapazinho simples Que tivesse lá a produçãozinha no estúdio Lá numa cidadezinha da Bahia, do interior da Bahia Ele buscava um jeito naquela andança dele, que não voava, né, era sempre... Quando ele vinha para o Nordeste, ele dizia Mande lá para o Adeus, que eu gravo lá no estúdio dele Eu vou passar uns dias lá E sempre tinha uma encomenda E era difícil até para gravar as coisas dele Porque muitas vezes ele deixava de gravar o disco dele Para fazer essas caridades, né A simplicidade do gênio, a essência, a barreira do limite da sensibilidade e da simplicidade Eu sempre registro e eu quero hoje estar mais uma vez registrado Foi lá em Assaré, por conta do show Adelson fez um show Valdones fez um show, teve uma banda Adelson estava com Raimundo Fagner Adelson lembra desse momento, desceu, nós tivemos Eu tenho um registro fotográfico desse momento E lá na pousada, Luizinho Adelson e os nossos telespectadores Raquel, a Chico Paulo Foi um sanfoneiro, Chico Paes Na época de 90 e alguma coisa Galalauzão Com o folhezinho de oito baixo O case era feito de saco de açúcar Com flecha clé e uns botões E ele foi lá E ele desembaiou lá esse folhezinho e os dois lá, cento e vinte, oito baixo Três minutos o Dominguinho parou e disse Chico Paes Vá lá no show, lá na praça À noite, pra gente botar em conta as duas sanfonas E eu estava lá, Adelson desceu, fez o show, passou E aí o Dominguinho se pediu, eu fui lá pra ver Quando eu cheguei lá, o Chico Paes estava sendo barrado no baile Tinha uma produtora lá E aí que não conhecia Já tirou ele de tempo, disse que ele não estava na programação E ele lá, como homem do mato, ficou muito sentido Aí ia saindo e eu digo Seu Chico, pelo amor de Deus Me espera cinco minutinhos aqui Fique aqui e não sai daqui Aí eu fui Aí o Dominguinho disse Tá, tudo bem lá? Ele disse Não, o Chico Paes foi barrado no baile Tem um P.A.Z. O que é isso? De confusão O que foi? E ele tirou ali Com sua cabeça foi E eu fui contando o que é que houve, né? E aí ele chegou lá e ele disse Quem é? Eu digo aquela com lá Aí ele chegou e disse Ô, Dominguinho, está Aí ele disse Minha filha, peça pra trazer minha sanfona ali Então você vai Tá na hora Ele disse Não, eu não vou Se Chico Paes não pode subir Domingo não vai subir também, não Eu que convidei Chico Paes Se ele não pode, então Eu também não posso Aí ela se apavorou E chamou Foi o ponto alto do espetáculo Sem menosprezar Nenhum outro tipo de atração No centenário de Patativa Mas foi aquele momento sublime Do encontro Pra 30 mil pessoas Adelson, lembra do público Que tinha ali Todas as cidades da região Se voltaram Porque eu ia ver Adelson Ia ver Dominguinhos Ia ver Fagner Ia ver Valdones E aí foi um momento marcante Esse encontro Dos 120 baixos Com os 8 baixos Naquele momento Que estava fora do script E aí Dominguinho disse Rapaz, eu acho que quem passou ali Foi Flávio Carneirinho Olha ali Pedro Vê se é Flávio Diga ele que vem aqui Fábio Fábio Carneirinho Diga Carneirinho que vem aqui Pra pegar um pouquinho a sanfona Aí eu fui lá E eu olhei assim Eu digo Carneirinho Ele disse Pô não Eu disse Seu Domingo tá pindo sei lá Eu Eu disse você Aí ele pegou Ele disse Olha gente Eu queria dizer Que vocês prestigiam Todos os artistas Mas prestigiam os artistas da terra Esse rapaz tem muito talento E hoje graças a Deus A gente tá vendo a sanfona Inclusive teve no Réveillon A gente parabeniza Porque tinha uma sanfona Tradicional No e-show de Fortaleza Então Essa genialidade Que a gente tá exaltando Com Ninguém melhor pra fazer isso De que a Delsa Viana E vamos aqui ao som De mais uma Pra gente chamar o nosso intervalo Vamos lá Eu passo em frente à casa dela Eu me lembro Eu me lembro O sabor que tem E o beijo dela Eu me lembro 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 Do sabor que tem E o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Foi numa noite de lupa Que eu passei por lá E lembro do sorriso dela E lembro do seu meio olhar Sua melhora de gelo Isso é maravilha Nós vamos ao nosso intervalo E voltamos com muito mais Até o Soviana Aqui no programa O Poeta e a Sanfona Aí nós fomos de volta Que alegria A gente lembrando Quando a gente lembra Domingo Lembra com muita alegria Lembra com muita musicalidade Com muita sanfona E é nesse clima Que a gente está Revelcendo a sua memória Que nasceu em 1941 Lá em Gara11 Não era comum não Já nasceu o Gênio Lá no momento Em que Gonzaga Teve contato Com os três pinguins Chicão lá por mim No raio dele Tocando E o homem nem tocava a sanfona Era um padeirinho Era um triângulo E aí Converteu-se Em um discípulo gonzagiano E um dos mais completos Músicos desse país Com certeza Concorda Adelson Concordo E acrescento Se você permite Que ele teve a dignidade De elevar o forró Em uma condição ainda Mais Digamos Mais musical Mais moderna Levou o forró Para a MPB Porque o Gonzaga Foi quem abriu o caminho E a gente deve tudo a ele Mas Dominguinhos Modernizou Como ele nem dizia Você urbanizou o forró E acho que depois De Dominguinhos As coisas Realmente ganharam Uma sofisticação Que a música nordestina merece No Youtube No Youtube Inclusive Adelson já viu Você pode ver Vai lá colocar no Youtube O Sol Maior do Universo Da Sanfona Brasileira Dominguinhos Você tem um cordel Em homenagem a ele Falando da sua trajetória E dessa condição De ele ser É uma concepção minha E que muita gente Assina embaixo Adelson assina embaixo Tantos grandes nomes Da sanfona Já disse Não tenho nenhuma dúvida Você tem razão É o Sol Maior do Universo Da Sanfona Brasileira Quando ele viu esse trabalho Ele chorou Eu tenho uma É uma situação Que marcou muito A minha vida E meu coração No último momento De sanfona de Dominguinhos Eu registrei Ele disse Pedro Eu devia pegar A sanfona do Xambinho Ali Tocar pelo menos Duas coisinhas ali Me leve lá E eu estava nesse dia Auxiliando Dei a medicação a ele Fui lá numa loja maçônica Estava vendo a entrega Do título de cidadão Exuência Algumas pessoas Inclusive a Paulo Wanderlei E eu fiquei lá Na missão De estar cuidando Dei a medicação E aí Auxiliei Ele foi até lá Pegou a sanfona do Xambinho Tocou 13 de dezembro Tocou Forró no Escuro E nós fizemos esse registro Foi postado no Youtube Quando ele viu O Sol Maior do Universo Da Sanfona Brasileira Ele disse Ô Pedro Nós vamos pra Fortaleza E a gente vai tocar Uma coisinha lá No lançamento desse negócio Eu não mereço isso não Eu digo Mereço muito mais É uma manifestação simples De um fã E de alguém Que o tem na conta De um grande patrimônio Só que aí O pior aconteceu Ele teve que sair Às pressas Pra um hospital Naquele mesmo dia E não voltou mais Mas a gente não vai esquecer nunca E sabe o quanto Ele amava As pessoas Que mantêm a tradição Como vocês Que aqui Estão hoje no programa E essa tradição Que a gente vai mantendo Vamos embora Meu querido Adelson Viana Música Tchau, tchau. 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 Com 22 anos de carreira, Adel Mário Coelho é um dos ícones da cultura nordestina e um dos cantores mais respeitados do nosso tradicional forró. Conhecido como Forrozeiro do Brasil, o artista natural de Barro Vermelho, no distrito de Curaçá, na Bahia, localizado a 468 quilômetros de Salvador, já teve o seu show assistido por milhares de pessoas durante as turnês apresentadas por todo o país. Além, é claro, de apresentações realizadas também no exterior, representando a cultura brasileira e nordestina. Antes de ganhar notoriedade como um dos principais forrozeiros do Nordeste do país, Adel Mário já trabalhou no polo petroquímico de Camassari, foi mototaxista e tem em seu currículo uma vasta história de perseverança e conquistas. Sem patrocínio e sem banda de apoio, gravou em Caruaru, no Pernambuco, um disco experimental e uma música de sua autoria chamado Barro Vermelho e Sua Realidade, que é uma singela homenagem à sua terra. O proprietário do estúdio, o senhor Edson Lima, entrou em contato com o compositor Onildo Almeida, que contribuiu com algumas composições para o seu disco, ainda em vinil. O disco foi gravado em 1994 com o título No Balanço do Forró. No ano de 1995, o cantor deu um salto gigantesco na sua carreira e lançou o disco Não Falem Mal do Meu País, tema que intitula a música de trabalho desse CD que alavancou a carreira do artista. Seu nome também ficou muito conhecido através de um acidente, que teoricamente poderia ter tido um prejuízo muito grande, mas na verdade foi muito bom para a carreira dele. O acidente foi que abriu as portas definitivamente para que suas músicas fossem ouvidas em todo o país. O carro que transportava seu disco tombou próximo à cidade de El Nápoles, na Bahia, e foi totalmente saqueado. Foi perdida toda a produção de 3 mil cópias que haviam sido prensadas, restando apenas o original. Nas mãos dos camelôs e saqueadores, o disco foi copiado, recopiado, vendido e ganhou espaço. Nas rádios do Nordeste, sendo então uma das mais tocadas naquele ano. Com o disco Adelmário Coelho ao vivo, lançado no ano 2000, o forrozeiro conquistou o segundo lugar do disco mais vendido na Bahia. Na sequência, o álbum Adelmário Coelho Acústico. Visita ao trio nordestino vendeu mais de 300 mil cópias, ocupando o 24º lugar dos discos mais vendidos no país. Preocupado com as questões sociais, o cantor apoia, cedendo a sua imagem, a campanhas de prevenção e conscientização. Participou de diversas campanhas do Ministério da Saúde em combate à AIDS e à doação de sangue realizado pelo Emoba. O carinho dos fãs durante toda a sua trajetória lhe rendeu homenagens e reconhecimentos, a exemplo dos títulos de Cidadão Soteropolitano, Aracajuano e Juazeirense. Durante a sua trajetória de grandes sucessos no meio forrozeiro, o artista já lançou 21 CDs, 2 DVDs e 2 LPs. Sua carreira registra mais de mil shows realizados e ultrapassa a faixa de 1 milhão de CDs vendidos. Com um timbre de voz inconfundível, emplacou nos palcos da vida grandes sucessos que estão entre as canções mais pedidas nos seus shows. Dentre essas canções mais pedidas no seu show estão Não Falem Mal do Meu País, Bahia Forró e Folia, O Neném, Anjo Querubim e Amor Não Faz Mal a Ninguém. No ano de 2014, completando duas décadas, 20 anos de grandes sucessos, a Del Mário realiza mais um grande sonho. Lançou um CD com regravações de todos os seus sucessos antigos, passados, mas que estão em evidência e vivos até hoje, na memória dos forrozeiros. O disco chama-se Revirando Gavetas e é mais um marco na história de Adel Mário. No início do ano passado, Adel Mário apostou na canção A Gente Sabe Que É Amor, do compositor Salmi Trindade. Com um ritmo bastante contagiante e dançante, a música fala sobre o amor e relacionamento. Foi uma das músicas mais executadas da rádio, virando o hino do São João de 2016, caindo então no gosto dos fãs e admiradores do forrozeiro. Voltando para 2015, Adel Mário lançou as canções Dono do Seu Coração e Lápis de Cor, consideradas mais tocadas nas rádios de todo o estado da Bahia, garantindo o mesmo resultado de 2014, quando o cantor manteve quatro canções entre as dez mais executadas nas rádios baianas. Além de celebrar um São João de muito sucesso, o forrozeiro, que já foi atração de São João de diversas cidades nordestinas, como Caruaru, Campina Grande e Salvador, experimentou também uma nova experiência com o projeto intimista Eu e Tu, idealizado pelo Grupo Coelho, produtora que administra a sua carreira. Realizado em três edições, o evento teve uma proposta intimista, contando com a presença de artistas renomados, como Geraldo Azevedo, Vander Lee e Benito de Paula. A trajetória de Adel Mário Coelho lhe rendeu também uma, uma não, duas grandes turnês internacionais, logo na Europa, nos anos de 2011 e 2013. No segundo ano, a turnê se estende também para os Estados Unidos, na lavagem da Rua 46 em Nova Iorque, com o objetivo de criar um ambiente de celebração da cultura brasileira. Em 2012, Adel Mário Coelho deu um salto na carreira quando lançou o livro Adel Mário Coelho e a Cultura Nordestina. O livro relata a trajetória do cantor a partir de sua experiência de vida, propondo fortalecer a imagem do povo nordestino, além de dar visibilidade à cultura da região. Em 2015, mais um acontecimento reforça a sua importância para o âmbito do forró no exterior. Ele foi o representante da cultura nordestina na Expo Milão, na Itália, quando foi convidado para se apresentar no evento e levar toda a história e a música do Nordeste Brasileiro. Bom, Pedro Sampaio, por hoje é só. Hoje falamos um pouquinho da história de Adel Mário Coelho. Eu fico por aqui, semana que vem eu volto com mais um capítulo da história da música nordestina. Vai contigo, Pedro! E aí, valeu, Robson Ribeiro, capítulo superior e especial. Vamos ao nosso intervalo e voltamos com muito mais Adelson Viana, Luizinho Duarte, Raquel e Chico Paulo, nesse momento especial de lembrar Dominguinhos. E nós estamos de volta aqui no programa O Poeta e a Sanfona, Nesse momento que a gente reverencia a memória de Dominguinhos e com pessoas maravilhosas que tiveram essa ligação tão próxima, principalmente com a aninhada que saiu lá do baú de Zé Viana, né? Eita, que chá da véi bom, menino, para dar coisa boa para nós, né? Não deu só Raquel de Queiroz, não, deu Zé Viana. Rapaz, é gente boa demais. Para você ver, nós queremos mandar um abraço aqui para o pessoal da Sociedade de Assistência aos Cegos do Ceará. Escrevemos o cordel 75 estrofes, contando os 75 anos de história dessa instituição, entidade que orgulha o povo cearense e que transforma vidas. E lá tem um trabalho voltado para os cegos notáveis. Ai, tem dois. E os dois é que xadá. Rapaz, eu digo que é uma boa que xadá, viu? Então, tá aí. Adelson Viana, querer, nós que temos uma paixão muito grande por essa música e o público que nos acompanha, que pede sempre. E hoje vocês vão conferir de forma diferente. Diz quem é que vai cantar querer hoje, Adelson? Pois é, eu vou chamar aqui minha querida sobrinha, Tereza Raquel Viana, que na verdade eu ganhei dois grandes presentes, aliás, vários, mas assim, os mais representativos de Dominguinhos. Um deles foi uma sanfona que eu ganhei e o segundo também muito valioso foi ele ter gravado essa música Querer, que é minha e do meu querido Paulo Viana. E isso foi para nós, assim, uma coroação, uma coisa muito... E ele gostou da música, ele achou a melodia interessante. Então vamos fazer o Querer. Com a Raquel, com a Tereza Raquel, hoje aqui todo especial. Salve, salve, José Domingo de Moraes! Salve, salve, Dominguinhos! Simbora! O teu amor me faz tão bem Teu beijo aqui me faz sonhar Te amo e quero mais, meu bem E dou a vida pra te amar Eu trago o teu cheiro em mim Na mala quando eu viajar Não posso viver longe assim Teus braços é o meu lugar O teu amor me faz tão bem Teu beijo é que me faz sonhar Te amo e quero mais, meu bem Te amo e quero mais, meu bem E dou a vida pra te amar Eu trago o teu cheiro em mim Na mala quando eu viajar Não posso viver longe assim Teus braços é o meu lugar O teu amor me faz tão bem Teu beijo é que me faz sonhar Te amo e quero mais, meu bem E dou a vida pra te amar O teu amor me faz tão bem Teu beijo é que me faz sonhar Te amo e quero mais, meu bem E dou a vida pra te amar O teu amor me faz tão bem Teu beijo é que me faz tão bem Teu beijo é que me faz sonhar Te amo e quero mais, meu bem Te amo e quero mais, meu bem E dou a vida pra te amar Eu trago o teu cheiro em mim Na mala quando eu viajar Na mala quando eu viajar Não posso viver longe assim Teus braços é o meu lugar O teu amor me faz tão bem Teu beijo é que me faz sonhar Te amo e quero mais, meu bem E dou a vida pra te amar O teu amor me faz tão bem Teu beijo é que me faz sonhar Te amo e quero mais, meu bem E dou a vida pra te amar Aplausos viajenta Cristo não se aguenta A gente agradecendo aqui A toda a acolhida do Le França Buffet Poeta do Quixadá Quixadá é corrompou demais, rapaz Quixadá dá até apoio aqui a gente Nas gravações, apoiando a cultura A sanfona, a poesia O poeta e profeta Selmo França Que disponibiliza pro programa O poeta e a sanfona Esse espaço aqui do buffet Le França Le França Buffet na Maraponga E também pra todos os eventos de Fortaleza Você tem aqui esse espaço pra você Muito obrigado pelo apoio cultural Aqui nessa condição Da gente estar nesse momento Agora tem os bastidores da cultura E voltamos em instantes Aqui no programa O poeta e a sanfona Você, repórter Júnior Cavalcante Olá Pedro Forte abraço a você Um abraço aos amigos da TV Fortaleza Da CSTV Brasil E pra você que não acompanhou o primeiro programa Te desejo de todo o coração Feliz ano novo Um 2018 de muita paz De muito sucesso Saúde acima de tudo, né? E diante de tudo isso Que nós estamos vendo aqui Nessa programação maravilhosa Da CSTV Brasil E a TV Fortaleza Agradecer o seu França O espaço do Le França Buffet Onde nos cedeu essa casa E nos deixa bastante à vontade E como nós temos a responsabilidade De falar de cultura Estou ao lado aqui De Jesualdo Costa Essa figura maravilhosa Que eu tive o prazer de conhecer Durante esse tempo aqui Residindo em Fortaleza Aqui no Brasil Ele que veio para estudar Do estudo Também Vai entrando um pouquinho mais Na história do Brasil E chega na cultura Não é isso, Jesualdo? Prazer falar contigo Prazer a todo o meu João dos Cavalcante Pela oportunidade Pelo convite De estar aqui nesse programa O Poeta e a Sanfona Pra falar um pouco Sobre a minha trajetória Aqui no Brasil E falar também De um pouco da cultura Como o programa Propriamente se propôs Especificamente Tu viesse para o Brasil Para estudar letras Ou estudar a cultura Do nosso país Bem, eu cheguei aqui Para fazer o curso De letras de língua portuguesa Como sabemos Dentro do curso De letras de língua portuguesa Tem a literatura Entrando já nesse âmbito Da literatura Vem a cultura Porque a literatura É a cultura E dentro disso aqui Comecei a estudar Poesias Poemas Dos escritórios Cearense E também dentro Na minha trajetória De formação O que aparece mais É estudo De literatura Brasileira E literatura afro-brasileira Que eu vim acompanhando Conheci grandes escritórios Brasileiros Quando a minha chegada Aqui na Unilab Porque eu fiz a minha graduação Na Unilab Que é a Universidade De Integração Internacional De Lusofonia Afro-Brasileira E eu estou acompanhando Essa cultura Sempre participei Dos espaços culturais A língua falada lá em Guiné Bem, a língua falada lá em Guiné Para dizer assim A língua falada As línguas faladas lá em Guiné Porque Guiné é um país Que tem Cerca de Independentemente da língua oficial Que é o português E também tem a língua criola Que é uma língua Considerada língua nacional E para além da língua criola Temos mais de 30 línguas Segundo o censo Segundo os estudos Que são línguas De grupos étnicos Que é falado Só para você ter noção Guiné-Bissau é um país O estado de Ceará É três vezes maior Do que o meu país todo E dentro desse país Tem mais de 30 línguas Convivendo Independentemente da língua oficial Que é o português E a língua criola E só para ver O tamanho da riqueza cultural Que esse país tem É um país bem pequenininho Como eu já disse aqui E tem essa capacidade Com essa língua toda Agora José José Nós sabemos que da África Existem migrações Para outros países Por que escolher o Brasil E especificamente Fortaleza Tem a ver com o que você agora mesmo Ressaltou com relação à cultura Bem Faz parte também Eu escolhi Esse Brasil Por questão da oportunidade Também por questão de gosto Porque quando eu vi A oportunidade de participar Numa seleção para estudar Numa universidade federal Aí abracei Participei do concurso E passei Estou aqui Hoje já estou formado E agradeço muito ao Brasil Pela oportunidade De realizar o meu sonho Que é ter uma formação Uma graduação Na área que sempre Que eu sonhei Dentro do meu curso de letras Tem a área de linguística E da literatura Mas eu escolhi sempre Eu escolhi Sempre ir para a área Da literatura Porque A minha trajetória Da minha vida Eu sempre participei Da área cultural Por isso Eu escolhi a literatura Para continuar a trabalhar Em cima dos poemas Poesias E assim por diante Essa simpatia Que dizem lá fora Que o brasileiro tem Que o nordestino tem Esse calor de aconchego Você sentiu esse clima Quando chegou no Brasil Quando chegou aqui no Ceará Bem, eu senti esse calor Quando eu cheguei aqui E gostei muito do Ceará Principalmente O acolhimento foi bom Certamente que tem As coisas As decepções Que em qualquer parte do mundo tem Pode ser aqui Pode ser no outro canto Que eu viajar Tem essas decepções Mas Tem Foi muito bom a acolhida E eu fui bem Recebido aqui no Ceará Agora, como se fala De acolhida De receptividade Dizem aí fora Eu não vejo Por esse lado A discriminação Que tem Quanto os irmãos De cor escura Do negro em si Bem Isso é bem perceptível Eu principalmente Antes de vir para cá Para o Brasil Como eu nasci Num país Quase 99% É negro Eu não conhecia assim Na pele O racismo Nem a discriminação Sentiu isso aqui? Eu senti Eu senti Mas só que A forma A forma como O tratamento é feito aqui É bem diferenciado Porque uma coisa É ser negro Africano E uma outra coisa É ser negro brasileiro Duas coisas bem diferenciadas Dá para se definir Essa discriminação Que nós estamos nos referindo Com o negro europeu Vamos dizer De um modo geral E o negro brasileiro Que não existe O negro europeu Bem Dá para diferenciar sim Porque por exemplo Tem situações Que você passa Que são Situações constrangedoras Dentro do ônibus Você Às vezes Eu digo assim Até tem momentos Que eu digo assim Que é bom mesmo Porque Eu viajava num ônibus Com uma cadeira vazia E as pessoas ficavam No corredor do ônibus Em pé Eu disse Então estou à vontade Vou bem à vontade Coloco a minha mochila Mas isso é uma forma De discriminação mesmo Porque Só porque eu sou negro Aí as pessoas Não vão sentar Ao lado de mim Com o tempo Eu passei a Acostumar mesmo Porque eu Não estou no meu país Eu tenho que Confirmar mesmo Com a realidade Se o próprio brasileiro Sofre com isso Que é negro brasileiro Que é daqui Imagina eu Vim lá Do outro lado do continente Esse foi o nosso papo De hoje Os bastidores da cultura Com essa figura maravilhosa Que eu tive o prazer De conhecer Jesualdo Costa Nós desejamos Em nome de todos nós Que fazemos o programa O Poeta e a Sanfona A TV Fortaleza Em nome do calor humano Do cearense Do brasileiro Leva esse carinho todo Ao seu país Aos seus familiares Prazer muito grande Ter falado contigo O Jesualdo Obrigado Jones E obrigado pela oportunidade De estar aqui No programa O Poeta e a Sanfona E é nesse clima Que eu volto com você Meu poeta Pedro Sampaio Porque a festa continua Desse estúdio maravilhoso Aqui do Le França Buffet É com você poeta No voo da Sabiá Valeu Foi mais um show De matéria Nos bastidores da cultura Com o repórter Baixinho invocado João de Escavalo Cante Nós vamos ao nosso intervalo E voltamos já Com muito mais Do bloco super especial De encerramento Com Adelson Luizinho A Raquel E Chico Paulo Viana Pra você Nessa homenagem A Dominguinhos E nós estamos de volta No programa O Poeta e a Sanfona Hoje super especial Pra gente Render a nossa homenagem A memória De José Domingos de Moraes Que aniversariou Dia 12 Há 6 dias Portanto Nós tivemos Esse momento E no coração De Adelson Viana A lembrança Ela é constante Não é só na data De nascimento A data Que ele partiu 23 de julho Que marcou minha vida Porque eu já tinha Partido meu irmão Nessa data Aí partiu Um ídolo nessa data Mas em compensação Nasceu o neto Na data Daí aquela coisa Que Deus presentia Ô Adelson Vamos pra gente Trazer mais música Eu queria trazer mais música Como é que estão Como é que estão os trabalhos Mais felizes com o estúdio Porque é o meu canto Onde eu estudo Onde eu produzo É o meu canto Obrigado amigo Quem era pra ter gravado Era o Beste Dominguinhos Mas o disco dele já tava pronto Eu acabei gravando Na realidade é uma dedicação Eu falo que eu sou apaixonado Por ela Ela é minha companheira Eu tô de dentro e fora do forró E eu tenho duas Uma luna e uma morena Hoje eu tô aqui com a luna É bom demais Estou falando da minha sanfona Chorona como ela só Com ela tudo é alegria Três fazemos a ria Dentro e fora do forró A minha vida é com ela Nos meus braços Acho que ela faz parte de mim Quando estou com ela É só felicidade Quando estou com ela É só saudade sem fim Estou falando da minha sanfona Chorona como ela só Com ela tudo é alegria Nós fazemos a harmonia Dentro e fora do forró Com ela tudo é alegria Nós fazemos a ria Dentro e fora do forró A minha vida é com ela Com ela tudo é alegria Nós fazemos a ria Dentro e fora do forró A minha vida é com ela Quando estou com ela A minha vida é com ela Adelso, agora eu queria que você mostrasse aqui para o nosso público, telespectador A música de Dominguinhos A gente sabe que isso é um leque imenso de inúmeras canções que toca o teu coração Mas aquela que você tivesse assim Não, do cancioneiro de Dominguinhos Essa é a minha Essa é a minha identidade Minha carteira de identidade Mostra ela para a gente aí, Adelso Eu quero ser apaixonado Verdadeiramente apaixonado Mas pegue um aí para servir de mostrar aqui para nós Estou de volta para o meu aconchete Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar o meu cansaço e toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de mim Roçando o teu corpo e beijando o seu Pra mim, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem, parceiro é a paz que eu gosto de ter Bora, Paulo É duro ficar sem você, vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou recolhar uma felicidade Me alegro na hora de regressar E aí É, no universo sem fim de todas as canções belíssimas pra mim tá bem essa da Iasa branca dele, sabe? De volta pro aconchego, é linda demais tem muita poesia Adelson, pra que as pessoas possam ter contato com o Vila Sonoro o mesmo contato pode ser com o artista Adelson Viana qual a sua estrutura pra adquirir cv, pra contratar pra shows? Temos os telefones 3261-69-60 85 Você tá acompanhando aí no seu vídeo o número de contato, repetindo aí Adelson 999097202 esses contatos a gente a gente com certeza pode atender e será sempre um prazer onde nós pudermos estar ou no estúdio ou em shows é sempre sempre uma honra E é o som dessa sanfona maravilhosa que a gente vai nos despedindo desse programa todo especial em homenagem e a memória de Zé Domingo e embora e simbora e simbora que coisa linda na luz do seu olhar eu encontro E o céu é na sua boquinha e simbora e simbora e simbora e simbora com produção e direção de Robson Ribeiro reportagem de Jones Cavalcante apresentação de Pedro Sampaio nós muito obrigado hoje com a presença marcante de Adelson Viana Luizinho Blas Gereta Raquel Chico Paulo Viana e a tradição que continua na pegada de Luz Tom Inês e Veio Lua Obrigado minha gente TV Fortaleza o canal da cultura na sua casa e veio Luz